Fala meu povo, 21 de maio de 2023, domingo, o evangelho hoje segundo Mateus, capítulos 28, versículos 16 ao 20. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixe um like para que esse evangelho de hoje seja ouvido por toda a raça humana. Começa assim, quem tiver ouvidos, que ouça. Inde ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, inde e fazeis discípulos meus, todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, ensinando-o a observar tudo o que vos ordenei, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho Jesus se despede dos seus discípulos e garante sua presença permanente na comunidade que assume a missão de espalhar por todos os cantos, sem preconceito e sem excluir ninguém. A boa notícia, constituindo novos discípulos, comprometidos com a justiça do reino. Trata-se da missão da comunidade, que continua a obra do ressuscitado. O Evangelho hoje, segundo Mateus, o capítulo 28, versículos 16 ao 20. A todos, um ótimo domingo!